Um rapaz que teria brigado com a esposa ficou nervoso, perdeu o controle do carro e o resultado foi ruim demais da conta. O motorista do Fiat Uno acabou perdendo o controle na avenida José Romagnoli, no Jardim Alto da Boa Vista, e batendo contra a árvore. O Vinícius Danini, de 20 anos, foi atendido pela equipe do SEAT, sargento Cavalcante. Ferimentos nessa vítima? O ferimento dele inspira bastante cuidado. Apesar da nossa chegada no local, ele se encontrava deambulando pelo local, já sendo assistido ali para uma guarnição da polícia militar que estava no local, ele se encontrava bastante confuso. Apresentava ali uma contusão forte, região de crânio, com inchaço ali associado, e inspira bastante cuidado. Apresentava uma amnésia lacunar, não lembrava o que aconteceu, não sabia nem de que sentido vinha da via. Uma situação que inspira bastante cuidado. A própria vítima relatou que o motivo dele ter ficado descontrolado foi uma discussão familiar. Correto, né? Segundo informações dele aí, uma discussão ali, coisa corriqueira. Acabou saindo de casa, um pouco transtornado, e próximo ali onde ele se envolveu no acidente, foi onde ele mora. Aí saiu em alta velocidade ali naquela via, na Rua Maiola, cruzando a pista para o outro lado, colidindo contra uma árvore ali, um anteparo, derrubando essa mesma, batendo em outra árvore, ocasionando esse tipo de acidente. É uma situação bastante complicada. Foi encaminhada a unidade de pronto atendimento do Jardim Sabará, aparentemente não com risco de morte. Não, todo tempo consciente, administramos o oxigênio ali para recobrar um pouco a consciência, o nível de consciência dele subiu, melhorou, foi então assim que ele conversou com a gente, né? Mas está no hospital em observação, vai passar para uma radiografia em região de crânio, provavelmente tenha passado a noite em observação, posteriormente será liberado aí pela manhã. É, ainda bem, né? Menos mal, porque a pancada foi realmente bastante forte e a árvore não estava no meio da rua, né? Ela estava lá no lugarzinho dela, tranquila, dormindo, sossegada, mas o carro foi até lá e deu-lhe uma pancada. Obrigado.